Excelências, minhas senhoras, meus senhores. Durante o mandato da República de Angola, fomos trabalhando com o secretariado da SADEC no sentido de darmos passos significativos em relação ao protocolo sobre a facilitação da circulação de pessoas na nossa região. A este respeito, importa dizer que Angola concedeu isenção de vistos a 12 países da região, por considerar que a circulação dos cidadãos é um fator indispensável para o reforço do intercâmbio sociocultural e das relações comerciais entre países. Por essa razão, achamos que pode representar uma mais-valia que os Estados-membros da SADEC adotem de forma realista um posicionamento comum em relação à proposta da União Africana sobre a livre circulação de pessoas no nosso continente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL